E aí galera, beleza? Caralho, eu prometi que ia zerar a trilogia Bioshock né? Então vamos lá mano, vamos jogar aqui o Bioshock 2 aqui, sem perder muito tempo Aqui nós é raiz, vambora, médium, emo, foda-se Vamos lá Nesse jogo a gente vai estar jogando com o Big Daddy Eu sei pouca coisa do Bioshock 2, eu não joguei muito Bioshock 2 E eu não sei muito da história não mano, mas eu tô ansioso pra ver como é que vai ser esse jogo Eu ouvi um pessoal falando um tempo atrás que esse jogo tende a crashar, mas eu não sei Pelo menos a versão remaster dele que é a que eu vou jogar Pode ser que tenha problemas de crash Pode ser que fique crashando, o jogo feche sozinho Mas, vambora Olha, Daddy, é você Uma Little Sister é diferente essa? Vamos sair para jogar, Daddy Eleanor 1958 é antes ou depois do primeiro jogo? Acho que é um pouco antes Ela bebe Ada, mano Que nojento Ah, isso é antes do primeiro jogo, mano Ó a festa rolando Voce muitozz Ten em geral Desibar 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 Buscando Desibar Boa T Zoom Sua T G Desibar Para Get out of here, freak! There we are. Ele é totalmente segredo agora. Essa não é sua filha. Você entende? Ela é Eleanor. E ela é minha. Agora, kneel, por favor. Caramba, mano. Remove your helmet. A Eleanor é filha dela. Caralho, mano. Quem é essa mulher, velho? Eu não lembro dessa mulher no primeiro jogo. Agora, take the pistol. Place it against your head. O que? Cara! Caralho, velho. Começa assim? Tá que eu pariu, mano. Caralho. Dez anos depois. Beleza. Can you hear me? You're your sister. Beleza. Essa doutora Tenenbaugh é do primeiro jogo. É a que protege as Little Sisters. Essa que tá contatando a gente. Pera, a gente tá vivo? Porra, a gente não tinha... Nossa, cara. Esse é outro Big Daddy? Beleza. A gente se... Ok. Ok, vambora. Oh, tá bonito o jogo, hein, galera? Ah, aquela é uma Vita Chamber, né? Então a gente reviveu na câmara. Nossa, tem cheio. Caramba. A gente reviveu naquela Vita Chamber. Na câmara ali. Oh, oh, menininha. E aí? Aparece aqui. Vem cá. Foi embora, velho. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Pressionar pra destruir o coral. Beleza. Ah, tem combustível, galera. Da nossa furadeira, hein? Tudo que eu tô vendo. Abaixar. Por que que um Big... Oh. Passou uma sombra ali. Por que que um Big Daddy abaixaria? Não é só bater? Sei lá. Nosso Big Daddy é diferente. Que diabo é isso, velho? Que porra é aquela? Caralho. Nosso Big Daddy é diferente, né? A gente parece que é menor do que um Big Daddy normal. Caralho, que bicho foi aquele que passou ali, mano? I think... I think... Ok, a mulher... Essa mulher tá dando bronca nos trabalhadores, dizendo que eles podem iniciar um gerador com choque. Porra, então a gente vai... Usar plasmídeo também nesse jogo? É, vai ter plasmídeo pra gente usar. Opa. Oi. Ei, caralho. Maluco. Ele matou ela, mano. Caralho. Tá, e aí? O que é isso aqui? Um, cinco, quatro, zero. Um... Peraí. Um... Cinco... Quatro, zero. Meu marido é tão perfeito idiota. Ele põe todo o seu gasto de dinheiro em gin tónicos para afetar um look de fitness físico. Então ele vai ter uma excusa de se sentar na sua porta todo dia, ouvindo os rádios de rádio. Steven, eu digo ele, você quer ficar fit? Vem caminhar lapsos comigo, do jeito antigo, é a sua mente que atrofina. Talvez eu vou começar a pôr um pouco de pressão no seu regimen diário. Lamb is watching. Ah, é o nome da mulher que matou a gente no começo do jogo. Lamb. Essa mulher fitness aí do áudio, da puta, que tava puta com o marido dela, que gastava dinheiro com plasmídeo pra ficar bonito, ao invés de praticar exercício com ela. Eita, porra. Eita, porra. De Eleanor. Esse é um presente da Eleanor. É um plasmídeo, mano. Electrobolt. Ela deixou pra gente. Então a gente vai usar plasmídeo mesmo, ó. A gente vai começar igual num pego de choque primeiro. Se você for um prazer. A pada estava dormindo por um tempo tão muito largo. E Eleanor tem esquecido. Tendê-la e você vai ficar tudo melhor. Beleza Caralho Caiu o ursinho dela Mano, que diabo foi isso que pegou a menininha e levou embora? Vamos dar uma explorada aqui antes de ir Eu sou do tipo que explora Cigarro, não Cigarro faz perder vida Um tônico pra ficar magro Olha essa mulher calcinada Tadinha Caramba, mano O que foi aquilo que levou a menina embora? Aqui parece que era uma clínica de spa As pessoas ficavam magras aqui Nesse lugar aqui Uma clínica fitness Caramba, mano Que bicho foi esse que levou a menina? Já é a segunda vez que ele aparece Tem como dar choque nos inimigos E bater igual no 1 Ae, igual no bairro choque 1 A gente mete o choque no inimigo e dá porrada Beleza, dá choque no gerador Ah, at last a signal Bem, você que está trazendo esta cidade morta para a vida Escute Meu nome é Tannenbaum Eu sei quem você é E eu tenho muita necessidade de sua ajuda Por favor, encontre-me na estaciona de atlântico express Doutora Tannenbaum Doutora Tannenbaum é a do primeiro jogo É a doutora do bairro choque 1 Vambora Não vou checar o mapa nada não Eita porra, tá com um cara que vai quebrar aquele vidro Bora salvar Vamos salvar Vamos salvar, vai Pronto Ae Tá com um cara de que vai Vamos vir pra cá primeiro Opa To my daughter Pra minha filha É, a Sofia lembre Soon You will be born And Rapture Will be your home You shall be raised as I was To advance the common good Through social psychiatry This city's potential Is immeasurable, Eleanor Yet our beliefs Are unwelcome here Life will be difficult But the price of revolution Is always dear If we are patient with her Rapture Will come to us Hum, então essa doutora Eleanor Queria dominar Rapture Pra ela Através da filha dela Tinha um Big Daddy Trabalhando aqui Cadê ele? Foi embora A gente entrou ali no banheiro Pra dar uma olhada Ele foi embora Eu não tive um gosto de Adam Em semanas Ha, ha Isso é o Dr. Sophia Lam Com um mensagem para as pessoas Lembre-se Você não está sozinho Pensar de mim Não como líder Mas como mãe Para a família Rapture Ih, mano Então essa Sophia Tá tentando ficar igual O Ryan Tá tentando tomar o controle De Rapture I am back in Rapture After so many years The little ones I rescued Are grown up Don't think of me no more After what I once did to them It was a joy to be forgotten But now All around the world Children vanish by the sea Kidnapped And so I return In fear of what I already know Someone is making new little ones Continuing my work My sins Even if I am to die For it I must stop Caralho A Dr. Tanambal Voltou pra Rapture Porque estão sequestrando Crianças de novo Pra fazer little sisters É essa É essa Lamb Que tá fazendo isso, né Big Daddy morto Olha uma arma nova É a arma de prego Do Big Daddy É a rivet gun Legal Então esse jogo Se passa depois do 1, galera Depois do 1 A Dr. Tanambal Voltou pra impedir A pessoa que tá sequestrando Crianças De fazer mais little sisters Entendi Caramba Eu pensei que fosse Meio que paralelo Ele começa Parece que antes do 1 E Mas os eventos Que a gente tá Presenciando aqui São depois Vamos pegar aqui Barrely made it down Alive Mas aqui é E é E é Real Rapture Isso é O que foi 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 O que eu vi Na sub Most da cidade É em ruínas Mas Houve luz Aqui e lá E As formas Moving Ah Eu estou rambando Scared Eu acho Caramba Esse foi Um áudio De um pai Que desceu Até Rapture Pra procurar Filha Mano Aquele Aquele é O negócio Que ele usou Caramba Mano Então Caralho Estão levando As crianças Da superfície Embora Estão trazendo Elas Pra cá Olá Menininha Olá E aí Nossa Nossa Big sister Não quer Você Jogar Me Big sister Que isso Velho É isso Caramba Sai Ela foi embora Mano Caralho Isso é uma Big sister Então né Isso é Dr. Sofia Sofía Lam Com uma mensagem Para as pessoas Lembre-se Big sister Sempre assistindo Para roubar Adam É para roubar Da família de Rapture Sua família Cara Cara Essa doutora É mais maluca Do que o O Ryan Do que o cara Do primeiro jogo Ela é mais doida Do que o O Fontaine Caralho Vamos ouvir aqui O Ryan Dianne Insisted Que nós Fique Um Weekend At Adonis E E Already I Find Myself Seeking A respite From My Vacation She Deems It Necessary To Chide Me For Working The Words Dissolve Into An Endless Animal Bleat I Founded Rapture To Be Free Of Law And God To Live Among Those For Whom Work Is Our Wage Yet When Diane Speaks Of My Child I Am Given Pause Till Now I Had Never Considered My Legacy Perhaps Perhaps After The New Year Caramba Mano Então Beleza Ela Tá Rindo Ela Tá Aqui Ela Ela Entrou Na Parede Caralho Nossa Cara Ela era Bem Forte A Big Sister We Will Be Reborn In The Cold Womb Of The Ocean Caramba Seja lá Quem for Que quer Reconstruir Rapture É Loki Igual Ryan Ou Pior Cadê Ela Eu Vou Ter Que Enfrentar Ela De Novo Eu Vou Ter Que Pular Aqui Embaixo Que Merda Caralho 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 Aqui Pariu Ainda bem Que eu sou Um Big Daddy Né Ainda bem Que eu aguento A força Da Água Não Tá bom Achamos Um Diário Aqui Caralho Big Daddy Meu Essa mensagem Que a gente Viu aqui Era de um Cara que Tentou fugir Com a esposa Dele E a Lamb Mandou um Torpedo Na esfera Do maluco Caralho Mano Nem fugir De Rapture O povo Consegue Venezuela Caramba Estamos chegando Nossa Nossa Velho Olha lá Ela Filha Da puta Mano Olha Ela É ela É a Big Sister Vamos voltar Pra dentro Cacete Hein Rapaz Que começo Foda Mano Opa Tem um Alt Tab Zinho Aqui Mas Aí Vambora The Atlantic Express Deve ter Algum trem Pra gente Pegar Aqui Com certeza Vambora Mano Ah Herr Delta Você Chega Como o Lelinho Diz Que Você Vambora 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 Então Eu sou Delta O meu nome É Delta Ó Então Eu sou Então Aparentemente Eu sou O meu nome Do Big Daddy O nome Do Big Daddy É Delta Eu devo Ser Uma Espécie De Big Daddy Diferente Dr. Lam Diz Babies Like Music You'll be good For him You're the Keep Matei Now Most To survive Are like This Splicers They're Drug addicts Vicious Animals Opa Uma Ferramenta Pra Hackear Ok Ah É Verdade Ah Beleza Tem que usar Isso em porta Pra poder Hackear Provavelmente Ai Caralho Fiz Errado Tá Véi Vamo Lá Ah Easy Mano Beleza O hackeamento Nesse Bioshock É Mais Legal Do que No Outro Ae Hackeamos O robôzinho De segurança Legal Nós iremos Renascer Caramba Eita Porra Ah Mano Só tem Louco Aqui Cara O Trem Eu não tenho Esses Esses Não De novo Eu Pego Minha Beste Eu Ia Pegar O Trem Né Agora Já Não Vou Mais Pegar O Trem Que Merda O Robôzinho Matou Esse É Dr. Sophia Lamb Andrew Ryan É morto Mas O Tyran Dorme Nos Todos Lembra Nós Rejeitamos O Geno Nós Rejeitamos O Self Nós Rejeitamos O Tyran Beleza Então Andrew Ryan Tá morto Mesmo Confirmado Eu Estou contado Que as pessoas Estavam tensos E isolados Na Absença Do Sun Agora Eles Clamoram Por Um Psiquiatrista Eles Perdoam O Censurador Perdoe A Segura Os Asset Asset Or The Checa Police Vanishing Them In The Night Regardless This Lamb Is Said To be The Foremost Practitioner In Her Field Hum, então essa doutora Lamb foi contratada pelo Ryan pra ser a psiquiatra de Rapture, porque as pessoas estavam ficando loucas porque não tinha mais sol embaixo d'água, né? Elas não pegavam o sol e estavam ficando loucas, isoladas. Cadê, mano? E agora? É verdade. É isso, mano. Ela quer me matar, essa Sofia Lamb. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa, cara. Beleza. Cara, a mulher me achou, mandou a gente me matar, cara. Filha da puta. Beleza então, então essa Sofia é a nova chefona de Rapture e ela é mais louca que o Andrew, Ryan. Será que a gente vai encontrar pessoas aqui que estão aqui porque vieram atrás dos filhos? Gente da superfície. Agora você conhece os inimigos que compartilhamos, Sofia Lamb. A câmera no seu helmet me permite assistir através de seus olhos e te ajudar a lutar contra a Sofia. Beleza, mano. Então a doutora Tannenbaum vai nos ajudar a lutar contra a Sofia. Nossa, uma libélula, uma borboleta. Será que porra é essa? Que loucura, velho. Como que eu voltei a vida ao Big... Ah, o meu robôzinho aqui, ó. Cuidado, as câmeras de segurança pertencem ao Lamb. Mas, se você é inteligente, você pode ser feito para te servir. Por que não? Por que não? Por que não? Eu odeio esperar. Ah, eu não. F***. Eu tô tentando hackear e tô errando. Aí, hackeei. Pronto. Eu vou parar de gastar o preguinho. Vou começar a furar eles. Ah lá. Olha o pessoal que me emboscou ali. Opa, ganhei um presente. Eita. Pai, é eu, Eleanor. Eu sei que você está awoke aí. Eita, eu posso sentir isso. A mãe não será capaz de... de brincar com você assim, de novo. Essa plasmida é para você. Se eu estou certo, você pode usar agora. Agora, por favor, encontre-me. O que é isso? A menina tá grande. A Little Sister tá grande. A Little Sister tá grande, a menininha. O que é isso? Telecrise. Beleza. Caramba. Beleza. Aprendemos o Telekinesis. Beleza. Aprendemos a jogar agora. Aprendemos a jogar agora. Toma. Caramba, que massa, mano. Toma. Então, a cidade já me deixou atrás. Há bastante dinheiro no banco, mas... Este carro privado, Crace, vai se esclarecer. Tá, beleza. Eu tenho que ir pra lá, mas vamos pra cá primeiro, vai. Dá uma olhada aqui. E aí, mano. Ryan vs. Lamb. White is not black, Dr. Lamb. Down is not up. And straw is not gold. Look around you. Rapture is no miracle. It is a product of reason. Impossible unless one and one are two, and A equates to A. And yet, alone, each man is a prisoner to bias. Dream, delusion, or the pain of a phantom limb. To one man, they are as real as rain. Realidade is consensus. And the people are losing faith. Take a walk, Andrew. It is raining in Rapture. And you have simply chosen not to notice. Caramba. A Sophia era muito mais inteligente do que o Ryan. Muito mais inteligente. Muito melhor debatedora do que ele. Opa. These people are hooked on some kind of genetic wonder drug called Adam. I've read the word splicers. Ah, Sophia Lamb is using the splicers against you. Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones. But someone has awakened you. Beleza. Essa Sophia vai tacar todas as splicers do mundo em mim. I know of your bond with Eleanor Delta. To save yourself, you will come for her. But Eleanor has a destiny. One you cannot share. There is no place for you in paradise. E como comprar itens aqui? Beleza. Beleza. Vamos dar uma olhada pra cá, vai. O que tem pra cá? Conheça o passado na gravação. In ethical psychiatry, we must account for the role of evolution. Depression, fits of panic, sexual pathos. All responses to ancient selection pressure. The irony is that this theory is why Ryan's people invited me here. They mistake my study of natural law for the worship of competition. And we must know the beast before it can be slain. Vambora. Beleza, então essa mulher, ela mexe com a mente das pessoas, né? Ela é uma psiquiatra muito talentosa, então ela... Ela deve ser bem mais versada do que o Ra... Eita, um bicho aqui, filha da puta aqui. Vem. A difference. Aham, olha! Aham, olha! Aham! A different date of advice! Ate-a! ...comparador! 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 Hey! ...comparador! Caramba! Caramba, mano! Quanto inimigo, cara! Quase morri! Pensei que o Big Daddy fosse resistente! Tomei tiro pra porra! Tive que tacar barril nos bichos, nos caras aqui... Caralho, vambora! Caralho! 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 Se você estiver separado por muito tempo, o seu corpo começa a se desligar, como um coma. Assim que a garota esteja em raptura, você também está se desligada aqui. O nome do seu pequeno é Eleanor Lamb, filha de Sofia. Ela está mantida em Fontaine Futuristics, no outro lado da cidade. Você deve ir lá e salvá-la, antes de ser tão tarde. Estou vinculado com uma menininha específica, vinculado com a filha dessa doutora, com a Eleanor. Vem, maluco. Vem, cuzão. Eita, porra. A armadilha matou o cara ali. Eu ganhei armadilhas. Special ammo. Trapped rivet. Tá, beleza, galera. É o seguinte... Eita, porra. Tá, beleza. Eu dei um alt-tab rapidão aqui. Seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui e a gente volta no próximo vídeo, beleza? Caralho, que começo foda, mano. Beleza, então... Bioshock 2. Somos um Big Daddy agora nessa porra. Ó, as armadilhas aqui. GG. Próximo vídeo a gente está aí, beleza? Eu vou estar postando isso aqui às 5 da tarde. Beleza, então... Falou, galera. Beleza, tá? Beleza, tá? Beleza, tá?